E olha só, durante o Festival de Verão Cultura Eco, sacolas plásticas biodegradáveis estão sendo distribuídas para os veranistas, com o objetivo de favorecer a coleta do lixo produzido e também reduzir os impactos ambientais. Olha só! Segundo biólogos, ao contrário dos materiais orgânicos, os plásticos afetam diretamente a fauna marinha, pois são confundidos muito facilmente com alimentos e ingeridos pelos animais, causando mortes e destruindo o meio ambiente. Todo lixo que vai para a praia, ele chega no oceano. E aqui, principalmente aqui em Salinas, no nosso litoral, no Pará, nós temos cinco espécies de tartarugas marinhas. Duas delas se alimentam quase 90% de algas. A tartaruga não sabe distinguir o que é alga e o que é plástico. Então, se a gente vê uma tartaruga doente, com lixo no estômago, ela vai dizer para a gente como está a saúde do nosso oceano. Segundo pesquisadores e cientistas, daqui a 50 anos vai ter mais plástico no oceano do que peixes. E o plástico comum demora até 400 anos para se decompor. Já essa sacolinha aqui, amiga da natureza, apenas três meses. A distribuição de sacolinhas biodegradáveis foi uma parceria entre a Rede Cultura de Comunicação e a Aspas, que é a Associação Paraense de Supermercados. Foi cedido para a gente em torno de 100 mil sacolinhas biodegradáveis para serem distribuídas nos quatro finais de semana. E durante o terceiro final de semana do Festival de Cultura Eco, foram entregues 25 mil sacolas biodegradáveis, que somadas às ações ocorridas durante o festival, chegam a 75 mil. E até o fim do evento, todas as 100 mil sacolas serão entregues a barraqueiros, comerciantes, veranistas e moradores. Os meus clientes, quando eles chegam aqui, que vêm consumir a água de coco, eu coloco dentro das sacolas e também distribuo para eles, para recolher os seus lixos. Garrafas, pet, gatinhas, garrafas de vidro também. É muito importante, desde que tenha uma conscientização onde deixar esse lixo. Não adianta você colocar o lixo aqui dentro da sacola e deixar ali no meio da praia. Tem que levar o lixo com ele. Gritar de deixar na beira da praia, porque a maré vem, vai levar e vai levar para o oceano e vai contaminar os nossos oceanos.